Me que é, me que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia. Mano, como vocês estavam vendo no título, é isso mesmo, Cataleia, acusada de não usar lingerie durante o show. Lingerie ou calcinha, a cantora Cataleia, está sendo acusada de não usar calcinha durante o show, ya. Mas aí, você acha que é verdade? Você acha que é mentira? Mas antes de nós entrar nesse assunto, eu quero sugerir uma coisa pra você, se tu queres ajudar o nosso canal, atenção, se tu queres ajudar o nosso canal, é simples, nós estamos querendo comprar uma câmera e um traje profissional do predador de notícias, e se tu queres ajudar, é simples, vai aí na descrição do vídeo, tem lá o nome e o número da conta e vá, atenção, essa conta é internacional, você pode ajudar a partir de qualquer país, e você não é obrigado a fazer isso, ok? Você não é obrigado a fazer isso, mas o seu apoio será muito bem-vindo, e agradeceríamos muito se tu apoiasses, ok? Então, minha família, sem mais blá blá blá, vamos entrar para o assunto agora. Como você estava vendo o título, é isso mesmo, a cantora brasileira, portuguesa, Cataleia, está sendo acusada de não usar lingerie ou calcinha durante o show. Por quê? Segundo um vídeo que circula em alguns grupos de redes sociais ou Whatsapp, uma coisa assim, vários internautas alegam ter visto as partes íntimas da cantora enquanto a mesma fazia uma atuação. Será? Isso é verdade? O vídeo em questão exibe Cataleia a usar uma saia vermelha com uma longa abertura de lado, que mostra a perna. Veja nas fotos, como vocês estão a ver aí, veja as fotos, e enquanto a cantora dançava foi o suficiente para que as pessoas afirmassem que a artista não estava a usar roupa interior, e as partes íntimas ficaram expostas. E a Cataleia não satisfeita com isso, a própria cantora Cataleia não satisfeita com isso, ela foi nas suas redes sociais se pronunciando, que não é verdade, é mentira, está entendendo? Que ela não precisa fazer isso. E aí, então ela foi no seu Instagram, fez um post, num status, uma coisa assim, e aí ela fez o post, olha o que que ela escreveu, gente, olha aí o que que ela escreveu. Ok, virou uma cueca preta debaixo de uns colantes transparentes, pronto, essa polêmica toda, só por isso? Hein? É sério? Hã? É sério isso? Parem de perder tempo, parem de perder o vosso tempo, hã? Ah, só que o que eu não entendi, mano, o que eu não entendi, é que depois de ela postar isso, essa história aí, ela foi e excluiu, você pode tirar a prova, pode ir lá no status dela ou no story dela, não está mais esse post. Ela postou e depois excluiu, isso que eu não entendi, isso que me faz ficar em dúvida, porque tipo, uma cataleia, uma cantora como cataleia não precisa, tipo, ficar sem roupa pra criar polêmica, não, não precisa. Sem roupa interior, na verdade, hã? Se ela, pra mim é assim, tipo, eu penso assim, se ela tá sem roupa, ou sem roupa interior, ela deva ficar, puxar a saia toda hora, todo momento. O que é que vocês vejam no vídeo? O que é que vocês vão ver no vídeo? Tá entendendo? Hã? Mas eu também vi uma calcinha preta, mas eu não sei se isso é calcinha mesmo, ou a pele dela, né, porque no vídeo dá pra ver que calcinha, coisa assim, calcinha preta, transparente, tia. Então, eu não sei, mano, não sei, eu não posso também aqui afirmar, tipo, atacar ela, que ela tava sem, não. Eu sei que no vídeo tem, dá pra ver alguma coisa, não sei se agora é calcinha, ou a pele dela, entendeu? Então, eu não vou falar muito, vou deixar vocês verem o vídeo completo, tá? Desse mesmo vídeo que vazou na internet, tá? E tu mujeto, e tu muelen, porque isso também é notícia. Atenção, não esqueça de doar no nosso canal, ok? A sua ajuda é muito importante, ok? Então, sem mais, blá blá blá, vamos ver o vídeo, tá? O suposto vídeo. Atenção, não esqueça de doar no nosso canal, ok? Atenção, não esqueça de doar no nosso canal, ok? Hoje você me dominas, me destina a tua vacina, governas o meu coração, governo o meu coração. A, a, a , a, a Com basteias Crazy, tipo a mistura do Obelix Eu comecei a te amar com muita força Acho que exageraste no mix Puseste-me, gosta de umas alabouças O teu tocar não é o das outras moças Tu não me te arrastas, bebido me roças Quando eu dei conta já era teu banco, teu boy E eu senti que foi Foi como a comba Matela Que tu me bombaste Bombaste Foi como a comba Matela Que tu me bombaste Bombaste Foi como a comba Matela Que tu me bombaste Bombaste Foi como a comba Matela Que tu me bombaste Bombaste Que tu me bombaste Ficou Ficou Em Obrigado.